No meu tempo, havia maneiras dramáticas de encaminhar isso. O sujeito dotava, ao mesmo tempo, de uma vontade organizatória e as pessoas que não queriam organizar coisa nenhuma, mas estavam dispostas a lutar. Primeiro, é necessário que o problema seja interessante. Se não tiver um problema interessante, fica artificial demais. Uma solidariedade como essa que vocês estão manifestando em vários pontos para com os funcionários, sempre achei interessante, não é? Porque vocês já participam de um nível que não é o nível socioeconômico dos funcionários, em geral, e estar em um movimento de solidariedade com eles é uma maneira de mostrar que vocês conseguem divergir de sua própria inserção social. para melhor.